Eu abro esse bloco falando que o mês de conscientização do autismo, nós vamos falar agora sobre a lei que dá prazo indeterminado a laudos de pessoas com esse transtorno. A legislação completou um ano em vigor. A proposta que beneficia cerca de 460 mil paulistas foi aprovada no fim de 2022 e teve o veto do governador derrubado pelos parlamentares da Alespe logo após o início da vigésima legislatura, em março do ano passado. À época e até os dias de hoje, a medida é vista como essencial para os autistas. É de extrema relevância, porque antes dessa lei, aqui em São Paulo, os laudos deveriam ser remitidos a cada seis meses. Então isso trazia uma sobrecarga para as famílias, para os cuidadores das pessoas com transtorno do espectro autista e para os próprios autistas, porque é um processo cansativo e que demanda muito dessas pessoas e inclusive gera muita ansiedade. Então, limitando essa questão, não tendo que refazer esses laudos por períodos determinados e tendo um laudo permanente, isso facilita muito e desburocratiza os processos relacionados a essas pessoas. A Lei nº 17.669, de 2023, dá prazo indeterminado a laudos de pessoas com transtorno do espectro autista e a norma surgiu a partir do Projeto 665, de 2020, de autoria do deputado Paulo Correia Júnior, do PSD. Um tema como esse, que une toda a casa, pode ter certeza que não é o nome do Paulo Correia Júnior que fica gravado. O que fica gravado é a união dos parlamentares desse parlamento, que vai ficar gravado, porque, como vários relatos que eu vi aqui, isso acaba irradiando, acaba chegando em cada ponta, em cada cidade e falando com todos os deputados, olha como é importante isso. Então, é uma pauta da casa, é uma vitória da casa. Por decisão do governo paulista no ano passado, a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência passou a emitir de forma gratuita carteiras de identificação de pessoas com TEA. Até o momento, já foram emitidas mais de 45 mil carteiras que são disponibilizadas em 26 postos do Poupa Tempo e facilitam o acesso dos autistas a seus direitos. Com essa carteira e também com o laudo, as pessoas com esse transtorno, elas têm acesso a todos os direitos que todas as pessoas com deficiência têm. Porque, inclusive, em 2012, ficou determinado em lei que as pessoas com TEA, elas são equiparadas às pessoas com deficiência. Obrigada.